Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo E hoje gente, um dos comentários que mais bombou aqui no canal, não sei o que, em tudo É eu adotar um cachorro Sim, sim gente, um cachorro, né? Porque aqui é uma quinta e tal Eu tenho três classes, aqui tem quintal O povo pediu pra eu adotar um cachorro Tipo assim, não pediu né, sugeriu pra eu adotar um cachorrinho Não, mas se eu fosse adotar um cachorro, teria que ser assim ó Um desse tamanho aqui ó, tamanho da gata Um bem pequenininho Porque se fosse grande, eu mesmo teria medo dele Mas gente, cachorro dá muito mais trabalho que gato né E como eu já tenho três gatos, tem que limpar a área deles, tipo assim, bem mais frequente Imagina algum cachorro, seria muito mais trabalho E ele teria muito menos tempo pra fazer vídeo né Porque teria que sair pra passear, não sei o que, um monte de coisa Então cachorro, provavelmente vai ser difícil ter um né Eu amo cachorro, adoro Mas quem sabe muda ideia no futuro, tanto o que, pega um cachorro pequenininho Mas hoje gente, no momento não, cachorro no momento não Então aqui ó, meu cenário, desgostaram? Esse aqui é aquele jardim vertical E que lá na outra casa não tinha muito espaço né Eu coloquei ele na parede, mas acabei tirando porque ele ficou meio que atrapalhando sabe Mas aqui não, agora que tem espaço pra colocar ele Só que gente, o vídeo de hoje vai ser um... foi recomendação de vocês né Vai ser um vídeo bem legal porque é uma coisa que eu comia muito né Hoje em dia eu não como muito mais Não como muito mais ó Hoje em dia eu não como muito porque, não sei, enjoei tanto comer Que é a tal da pizza de mercado E vocês mandaram pra mim, pra eu provar Como é a nova pizza Seara Pan É uma pizza, claro, que ela é bem grossa assim E que tem outra que é pequena, não sei gente A gente vai no mercado, bora ver Essa tal de pizza pan E bora comprar pra ver se é boa né Pizza pan Mas de vez gente, esse é o vídeo, vamos começar Então gente, estamos aqui já no mercado, olha Eu paro aqui pra tomar um suquinho e daqui a pouco a gente vai lá ver essa tal de pizza pan Gente ó, tá em algum lugar pra por aqui essa pizza Deixa eu ver, aqui não, aqui é chicken, mas chicken, não ó, não tá aqui Aqui achei gente as pizzas, só resta saber qual é a pizza pan da Seara Deixa eu ver, não, isso aqui não é pano não Gente, achei um aqui que essa aqui é a mini pizza Mini pizza calabresa, olha só que bonitinha É, é um pedaço só né Mini pizza, não, é meia lua o nome dela Agora a pizza pan, não tô achando Será que é uma dessas? Será que ela é assim mesmo? Ou será que ela tem, eu não sei ó Não tem nome pan na frente dela É gente, não temos a pizza pan aqui Tem só a pizza meia lua Então bora levar uma meia luazinha e procurar pan em outro lugar Gente, cheguei em outro mercado Esse mercado aqui eu não posso gravar Mas enfim, achei aqui ó A pizza meia lua e a pizza pan Bora levar as duas Então gente, chegamos já aqui em casa com as nossas da pizza Pizza Seara, são nós gente, é tudo novo Chegou mais ou menos esse mês, parece no mercado Primeiro essa aqui que é a pizza pan de peperoni Eu procurei uns sabores, eu não achei Se tiver uns sabores, legal, vai ser muito bom Mas se tiver só peperoni Será que é só peperoni? Gente, peperoni é uma das minhas pizzas que eu menos gosto Sério, eu gosto de peperoni, mas não tanto Mas enfim, essa aqui é de peperoni E a outra aqui gente, que é a meia lua, que tem vários sabores E gente, essa pizza aqui, olha, ela é meia lua, legal Mas ela foi feita pra você comprar, por exemplo, uma de um sabor e uma de outra Sabe quando você pede na pizzaria uma pizza, sei lá, metade rúcula, metade, sabe, meio a meio? Eu faço muito isso, geralmente peço metade de atum e metade de borócolis E aqui é a mesma coisa, você vai comprar metade de um e metade de outro E outra coisa gente, a pizza pan, pelo que eu tô vendo, é uma pizza quadrada É uma pizza quadrada, né? Não, você vê que toda forma de pizza é quadrada, né? O que? Como? Mas enfim gente, aqui atrás tem explicando o que, tipo assim, como é feito ela, né? Ela vai no forno elétrico, ou então no forno normal, não vai no microondas E aqui diz assim, pré-aqueça o forno a temperatura de 220 graus por 15 minutos E em seguida abre a caixa, tinta a embalagem de plástico e coloca em uma assadeira E asse por 15 minutos É rapidinho, né? E tanto no forno elétrico quanto no forno a gás, o tempo é o mesmo, não muda nada Então gente, vamos começar primeiro pela pizza pan Essa aqui é uma pizza que eu nunca vi ela Eu já ouvi falar dela, né? Que ela é uma pizza com uma massa bem maior, né? Que as outras E que é muito comum na Itália Então aqui gente, olha só que bonita É gente, esse que é um problema dessas pizzas de mercado, né? Algumas delas vem tudo colado pra cima, então pra baixo Então você tem que arrumar depois que você abre Mas enfim, bora botar aqui numa forminha quadrada, né? Uma pizza quadrada, numa forma quadrada E bora levar no forno E tcharam gente, aqui está Essa é a pizza pan O valor dela, gente, foi R$12,99 Ou seja, R$13,00 E como você pode ver, olha, ela é uma pizza grandinha Tipo assim, ela não é tão pequena, né? Ela é um tamanho bonzinho, legal Em cima vem aqui esse peperoni, vem queijo E embaixo do queijo, gente, não sei se dá pra ver Mas tem um pouquinho Sabe, uma camadinha bem fininha de molho de tomate E essa pizza aqui, essa pizza pan A massa dela está igualzinha à massa daquelas pizzas que eu fazia antigamente Lembram, gente? Eu fazia a pizza e a massa crescia bem muito Então ela está igualzinha àquelas pizzas que eu fazia E o pior é que eu achava que estava tudo errado, né? Tipo, se eu fazia a pizza com a massa grande E eu achava que estava tudo errado Mas não, realmente existe pizza com massa grande E fim, gente, aqui Agora bora abrir essa do lado Que é a meia lua Gente, olha só A meia lua, basicamente, ela é meia lua, né? Tipo, você não tem nada assim de mais diferente Mas olha que interessante Você compra duas Depois junta na forma e assa Tipo, eu achei isso bem legal Eu achei E o valor dela foi R$6,99 R$7,00 Foi baratinho Gente, passou aqui, ó 20 minutinhos Bora ver como ela está Uou, ó que bonita Eu acho que já está pronta Vou desligar ela E bora experimentar Não, bora botar a primeira outra, né? Gente, pra tirar aqui Eu vou usar esse negócio Que eu ganhei lá da China Bora ver se o negócio funciona A promessa é você segurar aqui, ó E... E puxar Ai Ai, isso aqui vai cair Gente, ai não, não, não Esse negócio vai cair Vai, deixa eu pegar por aqui, ó Ai não, ó Ele vira, ó Vai pegar assim, ele vira Deixa pra lá De outro dia eu tento Enfim, gente, aqui a gente está rapidinho Agora, agora eu vou pegar a outra E só deixar 15 minutinhos Gente, essa forma Ela é interessante Eu tirei ela do forno, né? E um minuto depois Sei lá, fui talcar nela E aqui, gente, ó Já está frio Aqui embaixo Ui, está quente aqui embaixo Mas aqui, ó Está frio Que estressa a forma Nem sabia disso Mas olha, gente Aqui está a pizza pan A quadradinha Bora ver se ela é gostosa Ela tem uma massa bem legal, sabe? Eu acho que o nome é pizza Pizza pan Por conta da massa Apareceu um pão Será que está disso? Mas olha só, gente Que legal Olha a grossura dessa pizza Isso aqui é bom pra quem gosta Sabe de quê? Da massa do pão Tem pessoas que são viciadas Em comer a borda da pizza Já viram aquelas pessoas Que você come a pizza E deixa a borda lá E come por você? Inclusive, eu sou uma dessas pessoas Mas enfim, ó A pizza pan Eu acho que ela é boa Pra quem gosta de muito De muita massa, sabe? Enfim, vai lá ver se ela é gostosa Olha só Ela é gostosa Mas o sabor dela Eu achei muito artificial, sabe? Ele não é muito parecido Com aquelas pizzas de mercado O quê? Qual? Só que ela também não é tão gostosa Quanto aquelas pizzas de pizzaria A massa de pão Hum É boa também Eu gostei da massa de pão Só, olha Não sei porquê Mas o pepperoni Eu acho que não combinou muito Com essa pizza não Se ela fosse quatro queijos Só queijo Então não sei o quê Mas queijo Eu acho que seria bem mais gostosa Inclusive, ó Tirei o pepperoni Tô comendo só o queijo É muito bom Hum Hum É bom Aí agora aqui, gente Temos a pizza A meia lua, né? Eu não consegui tirar ela daqui Porque ela tá meio colada Eu esqueci Que tem que colocar um pouquinho de óleo, né? Pra você assar ela Essa daqui, gente É normal Deixa pra ser igual as outras Não tem nada de mais A diferença é que ela é nova Porque você é meia lua, né? Mas deixa eu ver se é gostosa A primeira vez que eu comei uma pizza Foi pizza de mercado Desde criança Eu nunca fui fã de pizza Quando eu me mandei pra São Paulo Aqui em São Paulo Pizza era todo fã de semana Era super popular Ainda é, né? E eu nunca entendia Por que o Pão Gó já foi de pizza Por quê? Porque eu cresci Com aquela pizza de mercado na cabeça, né? A primeira vez que eu comi uma pizza Foi uma pizza de mercado Ou seja Foi uma péssima experiência Aquilo meu que me traumatizou Eu passei o resto da minha vida Sem comer pizza Achando que pizza era ruim Mas, gente Realmente A pizza de mercado Pelo menos essa daqui Não é boa A pizza pã é muito boa Gostosa De 0 a 10 Nota 8 É muito boa Mas essa daqui Hum, que massa horrível É muito ruim Ai, ai Vou comer ela aos poucos Eu vou comer, né? Na hora da fome De madrugada Não sei o que Vou comer Mas, gente Ela não é boa não, gente Vou falar a verdade Ela é ruimzinha É bem ruimzinha Fadinha Eu vou comer muita pizza de mercado Boa, gostosa, né? A de frango com requeijão É muito boa Deixa eu ver mais A de queijo é muito boa Aquela ponte de peperolone É muito boa Mas essa daqui, gente Ela não é boa Mas, enfim, gente Hum Esse foi o vídeo Olha só Estilo e beijo Antes de terminar o vídeo, gente Temos um estilo e beijo Caso queira beijo também Bota a hashtag aí Quero beijo Que no próximo vídeo Vou escrever 10 pessoas Pra me dar beijo Aqui Então, gente Beijos de hoje são para Mate Luiza de Salvador Pereira Ruth Helena Marielle Helena Mariella Lelé Fernanda Pinheiro Júlia Vilela Que faz aniversário hoje Beijo pra vocês Feliz aniversário Edgar Franca Léo Henrique Felipe Nascimento Sábio 93 E para Tereza Beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho Vejo vocês amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.